E em maio quanto se faturou? Maio, abril, acho que foi 300 e pouco, 370. Esse último mês, né? 370. Deu quanto de duco líquido? Ah, deu na casa de 60, 70. 60, 70. Nossa. Daí depois a gente fez 500, que deu na casa de 200 e pouco. Agora, esse último mês? Esse mês agora? É. 500 mil sem mês? Isso. Puta que pariu, mano. Mês passado, no caso, mês 5, 500 mil. Ah, foi maio. Isso. É, mês 5, 500 mil. É que eu sou meio que me didata. E mês 6, agora, a gente tá indo pra 500 de novo. Mano, não, peraí. Só contextualizar aqui, mais cedo que eu tava trocando ideia com o Luis, eu perguntei pra ele, mano, quanto você já investiu em tráfego pra fatorar esse milhão aí? Quanto você já investiu em tráfego, mano? Menos de 50 mil reais. Mano, tipo assim... Entra aquilo que a gente conversou, tipo... Tipo, o meu jogo é diferente. É. Eu faço um drop branding, tipo assim, eu não trabalho só com o meu site. Eu tenho meu Instagram, eu tenho o Telegram da minha loja, eu tenho o Whatsapp da minha loja, eu tenho grupos da minha loja. E tem uma comunidade da loja dele, né? Então, tipo assim... É um outro tipo de jogo mesmo. É tipo, é um dropshipping misturado com marca, entendeu? Então, tipo, é uma bola de neve. É literalmente uma bola de neve. Tipo, o primeiro cliente que comprou comigo, pode comprar comigo até hoje. Tem cara muito antigo que compra recorrentemente. Porque ele tem uma boa experiência. A cada dois meses o cliente compra, sabe? Por causa do ticket é alto. Mas tipo, a cada dois meses o cliente tá comprando. E quais são? Uma bola de neve. Bota fé. Uma bola de neve. E até hoje se faturou quase 1.6 milhões. Deve ter dado aí uns 200 mil de lucro, né? Mais. Mais? Mais. Uns 300, 400. 300 e pouco. No total da loja? É. Ah, mais velho, uns 400 e pouco. O que você pode falar aí de inside? O que você quer passar pra alguém que tá vivendo a mesma situação que você tá vivendo há um ano atrás, fudido, sem grana, quer começar no digital, quer começar no drop? O que que você fez? Quais são os pontos principais que você chegou nesse resultado? Velho, desde o ano que eu fiz de 18 pra frente, eu fiz literalmente tudo diferente. Tudo diferente de um jovem normal. Tudo ao contrário. Tudo tipo, do que um jovem que tipo, entra no caminho dos ratos, entra tipo no sistema. Eu fiz tudo ao contrário. Ah, o dinheiro da minha carta? Comprei as camisetas. Deu ruim as camisetas? Não fui atrás de um serviço. Continuei empreendendo. Juntei mais 350 reais, ao invés de tipo, tirar minha carta de novo ou, sei lá, comprar coisas fúteis, inúteis, algo do tipo. Eu fui lá e peguei um AP. Com 19 anos, só com aquele dinheiro, literalmente, eu fiz isso. Eu fiz tipo, tudo diferente do comum. Por quê? Porque eu não quero, eu não quero, eu não sou e eu não queria ser uma pessoa comum. Foda. Então, tipo assim, eu falei, velho, se eu continuar fazendo o passo que todo mundo faz, eu vou ser igual a todo mundo. É. Então, tipo, eu só queria fazer diferente. Eu só queria fazer diferente e ser diferente. Então, mano, pra quem tá começando, tipo, não seja comum. Pense diferente. Pense diferente. Mano, isso foi o que virou meu jogo e, velho, eu faço isso até hoje na minha empresa. Faço isso até hoje. Tipo, beleza. Muita gente fala, ah, contrata, tipo, alguém foda no ramo pra, na sua empresa, não sei o que tem. O meu suporte, que tá trampando com a gente agora, ele, tipo, ele tá entre o top 5 primeiros clientes da loja. Foda. Ele, tipo, ele não foi o primeiro, não foi o primeiro, mas, tipo, ele tá entre os 5º clientes da loja. Que mais compra, né? Não, da loja, os primeiros, em 2020. Ah, sei. Em 2020. Os primeiros que compraram. Que compraram. Aham. Massa. Eu tava trabalhando lá em Minas e eu trouxe ele pra cá e, velho, um dos primeiros clientes hoje faz parte da minha equipe. Foda. Foda. Como é que é o nome dele? É o Nicolas, cara. Então, tipo, velho. E eu tenho certeza que, tipo, assim, depois que a loja cresceu, mano, minha vida mudou, a vida do João mudou, a vida de quem tá trabalhando comigo mudou. Muda. Muda, velho. Tipo, você muda ao seu redor. E hoje, velho, as pessoas que, tipo, me julgaram, falam, ah, loucura, fazer isso, você tá louco. Velho, você tá jogando o seu futuro fora. Nossa, eu vi isso demais, demais. Você tá jogando o seu futuro fora. Hoje as pessoas olham e falam, tipo assim, nossa, gênio. Gênio. Ah, mano. É sempre assim, mano. Vai tomar no cu. Mas aí, tipo assim, o que separa o gênio do louco? O resultado. Não tem como. Todo mundo vai encher o seu saco quando você tá começando, mano. Não tem como. Mas depois que você fizer dinheiro, os cara vai, ó. Gênio. Nossa, eu sempre acreditei em você. Como que você pensou isso, né? Valeu a pena, né? É, mano. É foda, mano. Nossa. É foda. É foda. Só que, tipo assim, hoje eu sei que eu, tipo, eu tenho o poder. E se eu continuar assim, eu quero, tipo, mano, eu quero ter, tipo, uma equipe cabulosa, sabe? Tipo, eu quero fazer um bagulho muito, 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 muito grande. E diferente. Sempre pensando nisso. Diferente. Minha loja, ela é diferente de uma loja padrão. É massa. Quem conhece sabe que é totalmente diferente. Eu faço estratégias diferentes. Eu comecei diferente. Velho, eu fazia, tipo, mano, 40 mil de faturamento por mês no orgânico. Diferente. É. Já foi diferente. Então, tipo, mano, acho que a minha palavra chave, eu acho que, mano, é pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Não, não pense. Não seja comum. Fora da caixa, né? Não seja comum. Massa demais, Luizão. É isso.